Oi gente linda! Estou aqui na chácara do meu pai, né? Estou aqui visitando essas galinhas aqui, ó, do meu pai. Olha quanta galinha linda que o meu pai tem. Aqui as galinhas do meu pai moram num viveirinho, ó, tudo fechadinho, né? As minhas lá, o Moisés mora no quintal. Hoje eu fiz uma faxina lá no quintal, né? Então hoje eu estou aqui na casa do meu pai, vim pra cá com a minha motinha. Aí eu peguei, estou dando uma filmadinha aqui nas galinhas do meu pai. Pessoal, olha essas jacas aqui nesse pé. Olha que engraçado, pessoal, as jacas que estão aqui na árvore do meu pai. Olha cada jaquinha pequenininha, olha aqui. Olha aqui, pessoal, cada jaquinha pequenininha. Olha aqui, ó, tamanho da minha mão. Olha que gracinha, é jaca. Vocês conhecem? Elas dão na época do Natal. Eu vou ver se eu acho uma madurinha pra mim comer, pessoal. Porque eu adoro jaca. Tá tudo verde, o pé tá carregado de jaca, pessoal, aqui na casa do meu pai. Olha só, que delícia. Nossa, a chaca do meu pai tá toda verdinha, né? Por causa da chuva. Pessoal, tô montada aqui no gai da árvore que quebrou. Tô fazendo do gai da árvore cavalinho, ó. O gai da árvore ali, ó, bem no pé da árvore ali, ó. Quebrou, não sei se dá pra vocês verem, né? Tá quebrado, ó. Tá parecendo um cavalinho aqui, ó. Upa, cavalinho, upa! Aqui o pé de manga tá uma sombrona, pessoal. Olha, uma baita de uma sombra aqui, ó. Que delícia que tá a chaca do meu pai. Nossa! Eu vou ver se eu acho uma manguinha madurinha pra mim comer, pessoal. Pessoal, aqui tem um cercado, ó. Aqui nesse cercado tem outras galinhas ali, ó. Eu vi que tem um pato ali. Aqui tem um pé de amor, ó. Tô tentando pegar uma mora aqui, ó. Quando eu era pequena, a gente falava assim. Você gosta de amor? Gosto. Conta pro seu pai que você namora. Então, aqui tem amor na casa do meu pai, ó. Que delícia, azedinha, pessoal. Tem uma arvorezinha aqui, ó. Cheia de amor. Eu vim aqui hoje na casa do meu pai. Cheguei aqui, já tinha almoçado eles, né? Então, não deu pra vir hoje cedo, porque eu tava fazendo faxina no meu quintal, né? Aí eu peguei minha motinha, vim pra cá sozinha mesmo. Ninguém quis vir comigo. Então, ó. Comendo uma morinha deliciosa. Tô aqui debaixo das árvores do meu pai, ó. Das plantação, né? Pessoal, essa chuva que deu, deixou a chaca do meu pai tão bonita, tão verdinha. Olha só, que coisa mais linda. Cheio de pé de manga. Mas não tem manga madura, pessoal. Não tem, ó. Tá tudo verde, ó. Olha aqui, manga verde, ó. Comi essa manga aqui com sal, ó. Hum, gente, como eu era pequena, eu comia tanta manga verde com sal. Eu e minhas irmãs batiam palmas nas casas pra pedir manga verde pra comer com sal. Nós comia tanto e não fazia mal. Se eu for comer hoje, pessoal, me faz um mal manga verde com sal. Não posso comer mais, não. Então, eu vou comer a mora, ó. Aqui tá o pé de amora. Aqui, ó. Cheinho de amora, ó. Dá uma morinha aqui, ó. Que delícia, pessoal. Docinha. Vou pegar, vou ter que desligar aqui. Encher a barriguinha de amora. Que tá uma delícia, pessoal. Hum, muito boa. Então, agora eu vou fazer um cafezinho aqui na casa da minha mãe. Meu pai tá assistindo televisão ali. Meu pai adora televisão. Nossa. Ele ama televisão. Ele fica sentado lá o tempo todo assistindo jogo. Ele fica assistindo viola. Eu tô topeira e adoro essa vida. Meu pai adora. Minha mãe tá deitada, né? Minha mãe vai levantar pra tomar café que eu tô fazendo aqui, ó. Cafezinho. Pra nós comer com biscoitinho, com pãozinho. Que a Nanda Mel trouxe ontem. Um monte de pão. Gente, a casa da minha mãe é cheia de pão. Olha aqui, ó. Pão aqui. Pão aqui. Olha quanto pão, pessoal. Biscoito. A Nanda Mel encheu a casa da minha mãe de coisa gostosa, ó. Você viu? Tem pão aqui. Tem pão pra tudo lado. Então, eu vou fazer um café pra nós comer com pão, né? Tem queijo. Queijo na casa da minha mãe. Tem uma fartura. Vocês viram? A Nanda Mel enche a casa da minha mãe de coisa gostosa. Eu vim aqui hoje visitar minha mãe, né? Feriadão. Tô fazendo um cafezinho aqui pra me tomar junto com a minha mãe. Ela tá ali deitada. Tá se levantando, né? Daqui a pouquinho nós vamos conversar um pouco com a minha mãe. Então, aqui eu fiz um cafezinho. Tô tomando café, ó. Só que eu pus muito açúcar. Ficou muito doce, né, mãe? Tô comendo um pãozinho aqui. Pãozinho de Natal. Que a Nanda Mel fez, né? Ó. Gostoso. Muito bom. Ela sabe fazer bem. Que delícia. Com cafezinho. Minha mãe tá ali, ó. Tá gostoso, Leite? Tá. Minha mãe gosta muito de queijo. Ela ama queijo. Tendo queijo pra ela, não precisa mais nada, né, mãe? Aí tô comendo um pãozinho aqui, ó. Tendo queijo pra ela, não precisa mais nada, né? Tendo queijo pra ela, não precisa mais nada. Que delícia, gente. Com cafezinho. Hum. Já tá tarde, né? Já é de tarde. Tô tomando café aqui na casa da minha mãe. Que delícia. Hum. Fez Natal pra todo mundo. Feliz Natal pra todo mundo. Hum. E beijos, né? É. Pra minha filha. O meu gelo. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Pessoal, então eu tô aqui com o cachorrinho da minha mãe, ó. Esse cachorrinho aqui, eu acho que é um cachorrinho que a minha mãe cria desde quando é bebezinho. Acho que chama Teca, esse cachorrinho aqui, não sei. Não sei o nome dele não, parece que é Teca. Né, cachorrinho? O cachorrinho da minha mãe. É muito amorosinho, ó. Olha o jeito que ele fica, ó. Do jeito que a gente põe ele, ele fica, né? Esse cachorrinho lindo aqui, ó. Ai, que gracinha, ó. Que bonitinho, né, pessoal? Esse cachorrinho é mansinho, ó. Não é cachorro brabo. Então, aqui na cháquia do meu pai, tá tão gostosa. Tudo verdinho. Olha lá. Tudo verde. Galinha cantando. Quando eu morava aqui, eu ficava sentada aqui a tarde inteira. Eu chegava do emprego, pessoal. Aí, eu sentava aqui na cadeira. Ficava aqui, ó. Tomando uma fresca aqui debaixo das árvores. Na varanda aqui, ó. Muito bom. A cháquia do meu pai. Tudo verdinho, ó. Ali tá a minha moto, ali, ó. Tá no sol. Tem que tirar ela dali. Tá ali, ó. Já faz tempo no sol. Tem que pôr debaixo de uma árvore. Senão, na hora de ir embora, vai tá pegando fogo, né, pessoal? Vou lá tirar a minha moto dali. Pôr ela aqui na sombra. Senão, o banco vai pegar fogo. Pessoal, vocês conhecem essa fruta aqui? É uma arvorinha que tem aqui na casa do meu pai. Tem várias arvinhas dessas. Chama Graviola. Olha o tamanho, pessoal. Que enorme. O gaio até arrebentou, ó. O gaio tá pendurado porque ela é tão grande, pessoal. Aqui, ó. Tem vários pés de graviola na casa do meu pai. A estradinha que sai da rua, ó. Vai entrar na casa do meu pai. Que delícia, né, pessoal? Uma sombra deliciosa que vai na casa do meu pai. Que delícia aqui. Nossa, é muito gostoso aqui, pessoal. Essa estradinha aqui, ó. Tem pé de coqueiro, pé de manga, ó. Ali tem um pé de manga. Tá cheio de manga. Pessoal, eu achei três manguinhas maduras aqui, ó. Debaixo do pé. Tava caída no chão, ó. Acabou de cair. Tava durinha. Eu vou lavar ela. E eu vou saborear essas manguinhas deliciosas. Hum, muito bom, ó. Três manguinhas. Essa é uma manguinha rosa. Não. Pede pra camisa, não. Tive manga borbom madura. Pessoal, eu achei aqui uma casa de abeia, ó. Uma casa de abeia. Dá pra ver? Na casa do meu pai tem casa de abeia, ó. Olha quanta abelha. Meu Deus do céu. Tá fervendo de abeia, mas elas não mordem. Graças a Deus. Agora dá pra ver direito, ó. A casinha das abeia. Cadê? Tem que focar bem perto pra ver. Aqui, achei aqui. Aqui, ó. Casinha da abeia, ó. Olha lá. Tá cheio de melzinho aí dentro. Meu Deus do céu. Quanta abelhinha. Olha, o meu pai tá cortando os pés de... Pés de banana. Pra poder crescer outro novo, né? Muito bom, muito bom. Aí entra e sai as abelhinhas. Sem parar. Olha como elas entram dentro da casinha. Olha. Olha aqui. As abeinha. Meu Deus do céu. Aí, pessoal. Eu tô aqui perto da casinha das abeias, né? A casa do meu pai tá aqui, ó. E aqui tá a árvore do lado da casa do meu pai. Cheio de abelhinhas voando, né? Que lindo, né, pessoal? Pessoal, agora eu vou embora pra minha casa. Já fiquei bastante aqui na casa do meu pai. Agora eu tô caro e pino gato. Tô indo embora pra minha casa. Né? Porque pra aproveitar mais o feriadão lá em casa. Descansar mais um pouco. Tchau. Pra casar do meu pai. Pessoal, então eu parei aqui, ó. Na pista que vai embora pra minha casa. Agora eu vou ter que enfrentar todo esse trânsito pra mim ir embora pra minha casa. Pessoal, então agora eu vou ir embora pra minha casa, né? Vou enfrentar esse trânsito agora da pista, da rodovia, né? Até chegar lá na minha casa. Pessoal, mas tá um trânsito essa pista. Tá uma caminhãozeira pra lá e pra cá. Vou ter que enfrentar agora, né? Então, pessoal, vou embora. Vou levar mais ou menos uns... Uma meia hora pra eu chegar na minha casa. Nessa pista aqui, ó. Perigosa, cheia de caminhão. Tomara a Deus que eu chegue em paz, né? Na minha casa. Porque hoje é feriadão prolongado, né? Deve estar demais o trânsito, né? Então, vou encerrar o vídeo aqui, pessoal. Quem gostou, dá o joinha. Aperte o sininho. E vou encerrar o meu vídeo do passeio na casa do meu pai, pessoal. Então, beijos!